Onda Esporte, falando dos principais fatos esportivos da região, do Brasil e do mundo. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Fique ligado, Onda Esporte. Olá pessoal, e aí, tudo certo? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, entrando no ar a partir de agora pra você. Onda West. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. É isso aí pessoal, estamos na área aqui, na sua quinta-feira, quinto bebê. Hoje é 20 de outubro de 2022. Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, a partir de agora, no oferecimento muito bacana da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Inclusive, Roseli Amorim, como é que é o nome dessa promoção, menina? Boa tarde pra você. Boa tarde, Gabriel. É o De Olho no Lance. É isso aí, De Olho no Lance. Com a Cogio Materiais para Construção e Acabamento. E lembrando você, meu amigo, que tá construindo, tá reformando. A gente sabe, né? Tem que tirar o escorpião do bolso mesmo, senão não tem jeito. Agora, quando tem a opção de economizar também, vai dar uma ajuda, né Mari? Bom demais, viu Gabs? É isso aí pessoal. Dá uma passadinha lá na Cogio. Faça já a sua fezinha. Deixa a sua inscrição com uma das atendentes de lá. E aí é só cruzar os dedinhos e esperar o resultado da Copa do Mundo. É isso aí. De Olho no Lance, com a Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Mostre que você é bom de seleção e bom de construção também. Aproveitando essa super promoção, esse super bônus aí. Bacana demais. Bora falar de esporte, Roseli? Vamos lá, Gabriel. Boa tarde. A você, Mari, que eu não falei. E a todos vocês que estão aí do outro lado. Solta a vinheta pra mim e vamos falar do Galão da Massa. Bom, Roseli Amorim, a gente sabe que o Atlético já está quase de casa nova, né? É isso aí, Gabriel. O estádio do Atlético está cada vez mais avançado. Atualmente, a obra da Arena MRV passou dos 85% de conclusão. E ontem, uma informação muito importante sobre a Arena foi divulgada. O setor atrás de um dos gols, que será destinado para a maior torcida organizada, será somente de degraus de cimento, sem cadeiras. Muitos torcedores têm marcados aí na mente ótimas lembranças da época da conhecida Geraldo Mineirão, que o ingresso era mais barato e mais torcedores poderiam se juntar para ver o jogo. Depois da reforma do gigante da Pampulha para a Copa, o setor deixou de existir. Hoje, toda arquibancada tem cadeiras. Ainda antes, quando o estádio inteiro era feito por arquibancadas de cimento e não possuía cadeiras, a capacidade do Mineirão era de 130 mil espectadores. Hoje, a lotação é de 62 mil. O Atlético e a Arena MRV, que tem sua capacidade de 46 mil torcedores, anunciaram que entraram em acordo com o Corpo de Bombeiros para viabilizar o setor de cimento, como é preferência da torcida. O chamado setor sul inferior terá capacidade para 2.800 torcedores. Recentemente, uma lei estadual foi sancionada definindo que estádios podem ter esses setores sem cadeiras, desde que sua capacidade máxima não ultrapasse 20% da capacidade total do estádio e que os ingressos para tais áreas sejam mais baratos que dos espaços com cadeiras. Outra novidade da Arena foi divulgada essa semana. O Clube Atlético Mineiro prepara um mural de azulejos na entrada da esplanada do estádio. O espaço dentro de cada um dos azulejos pode ser adquirido pelos torcedores por 450 reais e uma frase de até 19 caracteres pode ser escrita com o objetivo de homenagear alguém ou marcar o nome do torcedor na nova casa atleticana. A compra dos azulejos pode ser feita pelo site da Arena MRV e sócios têm desconto. Pois é, o azulejo ali na Cogil, materiais para construção e acabamento é mais barato. Porque choras, seus portugueses. Porque não é do Atlético Mineiro. Vou te falar, viu? Agora vou falar um negócio para você. Ou da arquitetura. O meu amigo torcedor que gosta de brigar no estádio e jogar cadeira nas outras pessoas. Aí está aí uma bela dica do galão da massa para vocês. Vai ficar lá na área de cimento. É isso. Mas eu me lembro da geral no Mineirão. Eu lembro que ficavam cheios lá porque eu frequentava o Mineirão. Quando eu morei em Belo Horizonte, eu ia assistir aos Jogos do Galo lá. Mas realmente tinha mesmo essa área ali, né? É, e o pessoal gostava muito, viu? A mansada ia porque... O ingresso era mais acessível. O ingresso era mais acessível, sim. E ficava lotado. E o povo gostava bastante mesmo. Interessante, né? É o que você falou. Já é menos um local aí para ter cadeira para ser arrancada, né? Menos um prejuízo. Menos um prejuízo. É verdade. E nessas áreas, geralmente, é onde fica a maior lotação mesmo, né? Porque cabem mais pessoas. Não tem aquele espaço que você tem que deixar uma cadeira e outra. Então, cada uma cadeira, você coloca dois galos apertadinhos ali, ué? É, isso aí. Dois galos e um franguinho, né? É isso, o Galo pensou em tudo aí na construção desse estádio, né? Está ficando maravilhoso o estádio do Galo, viu, Roseli? Com certeza, com certeza. E 46 mil, né, torcedores que vão estar lá. Olha que legal. Bacana demais. E a gente continua falando do Galão aqui. Sim, no último jogo do Atlético, uma situação preocupou. O ponta, Keno, saiu de campo sentindo dores no tornozelo. Uma preocupação grande para a reta final do Brasileirão. Porém, depois de dois dias de trabalhos físicos, o atacante já retornou aos trabalhos em campo e com bola. Já a panturrilha esquerda do artilheiro Hulk ainda exige atenção. O jogador saiu do último jogo aos 30 minutos do segundo tempo e continua fazendo um tratamento de reforço muscular para evitar maiores problemas. Esses dias de treinamento que o time tem para enfrentar o Fortaleza na próxima segunda-feira têm sido marcados por treinos em campo reduzido. Mas também, principalmente, por muita conversa do treinador Cuca com os atletas. O volante Alain, que foi um dos destaques da campanha de 2021, falou em entrevistas sobre a queda de rendimento dele e as críticas da imprensa. Abre aspas. É trabalhar mais, que uma hora eu consigo agradar vocês. Podem ficar despreocupados que eu não estou na zona de conforto. Estou querendo evoluir. Cair o rendimento, eu acho que é natural. Até porque se eu fizer todos os anos igual o que eu fiz ano passado, eu seria... Enfim, não vou falar besteira. Vocês estão super certos. Eu preciso melhorar mesmo. Isso é natural, faz parte do futebol. Fecha aspas. Ainda bem que ele sabe, né? Que precisa realmente... Quis ali dar uma respostinha que talvez ficasse chato. Ainda bem que ele pensou bem. Ainda bem que ele pensou. É, teve aqueles um, dois, três segundos que te volta ao normal e fala, não, não pode falar isso. É. E aí ele voltou atrás, deu um passo atrás. Mas está certo mesmo. Ele precisa melhorar. Todos os jogadores precisam. E tomara que o Hulk também se recupere, né, gente? É isso aí. Tem que recuperar. Pô, nosso atacante mora aí. Tem que fazer gols pra gente, né, Gabs? É isso aí. Eu queria, no meu ponto de vista, eu não sou torcedor do Atlético, mas eu queria que o departamento médico passasse um tempo aí e falasse, ó, o Hulk vai precisar de ficar um mês, dois meses fora pra fazer a recuperação, porque senão a torcida fica aflita. Falar no próximo jogo, será que o Hulk vai jogar ou será que é dúvida pro jogo? E outra coisa. Porque a gente não sabe, a gente não acerta o que é esse problema na panturrilha do Hulk. É verdade. Então eu queria uma coisa certa, falar assim, ó, o Hulk vai ficar três meses fora pra se recuperar. E também é bom pro jogador. Um comunicado, né? É, um comunicado oficial aí do Galo. Com certeza. E outra coisa também, eles colocam o Hulk pra treinar meio campo, campo reduzido, tal, na hora que entra no jogo, gente, o cara vai dar 150% dele. Então, assim, o desgaste no jogo vai ser muito maior, entendeu? A probabilidade dele ter um outro problema, sendo o primeiro maltratado ou ainda tratado de uma maneira mais rápida pra tentar colocar ele em campo de novo, a probabilidade é muito grande de ter um problema até pior, né? Porque a gente sabe que final, assim, quando começa a chegar no final do ano, que eles estão jogando o ano inteiro, o jogador tá desgastado. Ele não tem mais gás. Ele já desgastou tudo, já deu tudo de si e ainda precisa de um gás final. Então, vamos ver. Eu concordo com você, viu, Gabriel? Acho que tá faltando um comunicado ali, mas... Pois é. Com os pormenores ali. Eu não tô aqui duvidando de forma alguma do DM, do Departamento Médico aí do Galo, só que eu acho que seria necessário passar esse comunicado aí, até pros torcedores, não ficar com uma certa expectativa aí, né, em relação ao jogador entrar em campo ou não. É, mas tá acabando agora, né? Eles, se ele ainda está suportando aí, eu acho que talvez eles querem que termine aí a temporada pra depois ele fazer um tratamento legal aí nessa panturrilha. Tá certo, então. Já falamos aqui do nosso querido galão da massa, o galo do pescoço, o belado, brincando. Tem nada disso não. O galão firme e perigoso, viu? Nossa Senhora. Já falamos dele e agora vamos falar da raposinha ou o raposão. Vamos nessa. É hora da gente falar do campeão da Série B. E agora, meu amigo, de volta à Série A. E tá faltando poucos jogos aí, né, Roseli? Sim, agora faltando apenas dois jogos, Gabriel, para o fim da temporada. O Cruzeiro está em um momento de reformulação do elenco, decidindo quem fica e quem sai do time, além de buscar novos jogadores. O próprio treinador Paulo Pesolano assumiu o momento de mudanças. Ele falou, abre aspas, Por isso, está esta instabilidade dentro de campo do vestiário. Alguns sabem que não ficam, outros que ficam. Hoje, alguns estão bravos com o treinador. Há três semanas, nos abraçamos pra caramba. Choramos muito juntos. É normal. Esse fogo já se apagou. Fecha aspas. Dos nove atacantes que o Cruzeiro tem, apenas três já estão garantidos para a próxima temporada. São eles, Edu, Stênio e Bruno Rodrigues. Agora, a diretoria começa os contatos para renovação ou dispensa. E também a busca no mercado de novos atletas. Por outro lado, a defesa cruzeirense já tem um novo nome. O time Celeste anunciou ontem a primeira contratação para a nova temporada. É o zagueiro Neres, que estava em Al-Hazan, da Arábia Saudita. O jogador tem 30 anos. Foi liberado pelo time árabe e assina sem custo de contratação com a Raposa até o fim de 2024. Ele foi revelado em Santa Catarina, passou pelos times Camboriú, Brusque, Havaí e Metropolitano. Depois foi para o Santa Cruz, Esporte Internacional e Paraná Clube. De lá, foi vendido para o futebol português. Após a passagem por Portugal, foi para a Arábia. Na defesa, além do novo contratado, a zaga titular formada por Eduardo Brock e Lucas Oliveira também já está confirmada para o ano que vem. Pois é, o Cruzeiro já tem algumas confirmações aí e agora é aquele momento, né, velho? De você fazer a famosa peneira ali no time, né, o Marisol? E aí, alguns jogadores, mesmo que com cara feia, vão ter que deixar o time aí, infelizmente, né? É verdade. Agora é a hora de separar os adultos das crianças, né? Aquela hora que fala, não, obrigada, você valeu muito. Infelizmente, gente, os jogadores, quando eles vão para um time, eles já sabem que tem isso, né? Que empresta, troca, passou para a Série A, é outro tipo de time para enfrentar os times da Série A, é outro tipo de comportamento, né? Então, infelizmente, a gente sabe, é chato isso, porque fala, poxa, eu ajudei o time quando estava na pior, que foi quem quer estar na segunda divisão. Ninguém quer, ainda mais esses times grandes. Aí eu imagino que o cara fala, poxa, eu ajudei na pior época, tal, agora que conseguiu, vocês vão me vender. Negócios, business, fazer o quê? É ruim, né? Porque está refletindo aí, né? A instabilidade no campo, né? Como ele mesmo disse, né? É verdade. Poxa, o cara está preocupado lá, se vai ser dispensado, como que eu vou fazer, para que clube que eu vou. É. Mas eu vou tirar uma coisa boa dessa situação, que não é tão agradável assim, que é o seguinte, o Cruzeiro foi o campeão da Série B. Sim. E isso quer dizer que os jogadores foram campeões com o Cruzeiro. Isso é uma porta de entrada para eles, para qualquer outro time, que seja aí, né, da competição da Série A ou da Série B, eu acho que tem uma porta de entrada ali garantida para eles ali, tem um bom currículo, digamos assim. Ah, com certeza. Com certeza. A gente sempre espera ver, né, esses jogadores em outros lugares, tendo destaque também, porque é um time, agora chegou na hora de cada um, eles são avaliados nesse momento individualmente. Aí é a hora de falar, vamos ver os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, porque enquanto uma equipe, a gente viu que já deu certo, que já está na Série A. Agora chegou a hora daquela coisa, daquela avaliação individual. Igual trabalho de escola, quando a professora fala, o trabalho é em grupo, mas a avaliação é individual. Então, mas aí tem que contar, então, antes dessa parte aí que eles, né, ficaram estáveis, por conta dessa preocupação de saírem, de serem dispensados ou não, né? É isso aí, independente de qualquer coisa aí, eu creio que esses jogadores cresceram, evoluíram o futebol jogando com o Cruzeiro aí. É isso mesmo. A gente vai para um intervalo agora, amigo? Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você, e, claro, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, que tem promoção de qualidade, que tem ofertas sensacionais para você toda semana e tem uma promoção muito bacana que está rolando agora durante a Copa, viu? Essa foi tirada ali, ó, aquela cartada, queridão, para você poder economizar um pouquinho, ter aquele bônus e matar pau aí no bom sentido, tá joia? Como é que faz, Mari, para participar? É muito fácil. É só você ir até a Cogil, conversa com um dos atendentes da loja, faz lá a sua fezinha, já o primeiro jogo é Brasil contra a Sérvia, e aí se você acertar o resultado do jogo, você pode ganhar 25% de desconto nas próximas compras para você. Então é bom demais, você já chega lá, ó, com 25% no bolso, é bom. É sensacional, Mari. A Cogil Materiais para Construção é assim mesmo, tem bom atendimento, tem crediário facilitado e tem essa promoção que é de olho no lance durante a Copa. E aí, tu vai perder essa oportunidade? Eu, se eu tivesse construindo, não perderia de jeito nenhum, querido. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo comercial. De volta, de volta, de volta com o nosso Onda Esporte Especial aqui, ó, na sua quinta-feira. Por aqui estamos lá de bem com a vida aí na nossa bancada, pra quê? Pra gente falar de esporte, queridão, é? Quer ficar por dentro do assunto? É só você sintonizar aí em 100,3 ou então conectar através das plataformas da Onda Oeste no oferecimento aqui, ó, da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Roseli, uma cena chamou atenção durante a cerimônia da Bola de Ouro aí deste ano, né? Isso mesmo, é. Chamou atenção aí nesta cerimônia da Bola de Ouro da revista France Football, realizada na última semana. Ronaldo Fenômeno, sentado ao lado de Zinedine Zidane, falava com o francês quando foi filmado e a conversa foi capturada. Ronaldo falou em espanhol, abre aspas, o Cruzeiro tem 11 milhões de torcedores, o estádio tem capacidade de 62 mil, nós temos 70 mil sócios, uma loucura. Estavam há três anos na segunda divisão, o time ia desaparecer, mas eu fui e comprei, subimos no meu primeiro ano, fecha aspas. No evento, Ronaldo também conversou com o grande vencedor Karim Bezemar, que o exaltou como um de seus maiores ídolos. Mbappé, Lewandowski e outros astros do futebol mundial também conversaram com o R9. E ontem, outra notícia surgiu com o nome de Ronaldo. O dono do Cruzeiro prometeu o lançamento de um projeto inédito no futebol mundial, convocando uma coletiva de imprensa para a próxima terça-feira, dia 25 de outubro. Além do fenômeno, estarão presentes no projeto outro ídolo da Raposa, Dirceu Lopes, o cantor cruzerense Samuel Rosa e empresários importantes, como João Adib, dono da CIMED, nova patrocinadora do clube, e o presidente executivo da XP Investimentos, Guilherme Benchimol. Segundo o clube, o novo projeto será pioneiro no futebol mundial, aberto para os 9 milhões de fãs da Nação Azul, além de todos os amantes do futebol. Vamos esperar então até a próxima terça para contar aqui no Onda Esporte qual será essa grande novidade, viu Mari? Isso mata um fofoqueiro, gente. Isso daí não pode fazer com uma pessoa igual a mim, por exemplo, entendeu? Você pega e fala assim, amiga, amanhã eu te conto. Não tem amanhã. Eu te ligo a madrugada inteira. Não faz isso com a gente não, Ronaldo. Pois é, o Ronaldo tem mais essa cartada aí na manga, como se diz, né? Vamos ver qual que é a ideia dele. Deve ser ideia boa, porque ele tem uma visão totalmente diferenciada do futebol, né? Jogou o futebol, esteve ali em campo e participou nacionalmente aqui no Brasil e internacionalmente falando e foi campeão, campeão aí, várias, multicampeão, né? É, e mais uma vez falando aí com o Zinedine Zidane, né? Que ele está super bem, que ele que ajudou o Cruzeiro, né? Modeste a zero. 11 milhões de torcedores e o estádio tem capacidade para 62 mil. E o Cruzeiro hoje, atualmente, tem 70 mil sócios. Se você for analisar... Não cabe todos os sócios. Não cabe todos os sócios lá. Está faltando 8 mil lugares aí. Vamos voltar aí com a geral, que aí cabe. É isso mesmo. Muito bem. Vamos falar da Copa, da final da Copa do Brasil, que para mim não foi muito legal, não. E para a maioria dos torcedores corintianos também não, viu, Mari? Não foi? Pois é, Gabs. Ontem foi a segunda partida, né? Da final da Copa do Brasil. É, o Flamengo recebeu o Corinthians no Maracanã para quase 70 mil pessoas. O jogo foi emocionante. Começou com uma blitz flamenguista que quase não deixou o Corinthians tocar na bola. E logo aos seis minutos, do lado esquerdo do ataque, de ataque, ele arrascaeta. Toca para o meia, né? Para a meia lua, onde estava aí o Everton Ribeiro. E já viu, né? Bola no pé do Everton Ribeiro é perigo constante, meu amigo. Que ele enfia uma bola ali para o Pedro sair na cara, sabe de quem? Cássio. O atacante não perdoa e abre o placar. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor. Conseguia criar mais do que o Corinthians. Tentando resolver os problemas do timão para o segundo tempo, Vitor Pereira tirou o Lucas Piton para a entrada de Addison. E o Corinthians melhorou. Enquanto o time de Dorival Júnior se fechava na defesa, algo pouco visto no Flamengo dos últimos anos, Principalmente em casa, o Corinthians valorizava a posse de bola e tentava furar a barreira. No meio do segundo tempo, o timão já contava com mais posse de bola e mais finalizações aí que o Flamengo. Então, mas quando o rubro negro tinha a bola, o famoso, né? O mágico ataque aí levava aquele perigo. Aos oito minutos, Cássio fez milagre. Aos três, Roger Guedes perdeu um gol a um metro da meta. E aos dezesseis, Cássio pegou a primeira, mas deu rebote e Gabigol chutou na trave. Depois que a bola voltou, Everton Ribeiro fez o gol, mas na hora do rebote de Gabigol, o impedimento foi assinalado. Depois desses lances, o jogo esfriou um pouco. E o Corinthians segurando a bola, o Flamengo fechado na defesa, até que aos 36 minutos, depois de bastante insistência do timão, a bola na esquerda com Matheus Vital cruzou para o meio da área aí, o meio da área. E Fábio Santos dá aquele toquinho de calcanhar e chega a Juliano, que manda para dentro das redes, empatando a final. A partir daí, só ouvir a torcida Alvinegra no Maracanã até o fim da partida e o começo dos pênaltis. Eita joguinho emocionante. Foi muito emocionante. Teve muito volume de jogo. Eu estou aqui brincando com tudo isso e tal, mas de qualquer maneira eu gostaria muito de parabenizar os jogadores do Corinthians, porque para mim foram duas coisas. Corinthians foi raça e o Flamengo genialidade e talento. Não tem, entendeu? O ataque do Flamengo, gente, eles são gênios, eles são muito talentosos. Não adianta, eram três passes ali, eles estavam na cara do Cássio. O Corinthians jogou muito, jogou... No segundo tempo, mais ainda. Com muita raça, entendeu? A gente viu que eles estavam querendo mesmo, eles não iam desistir. O Flamengo pouco saiu do seu campo de defesa durante o segundo tempo. O Corinthians pressionou demais mesmo. Só que o Flamengo tem essa genialidade. É uma coisa assim, é bonito ver. Parece um balé eles jogando, entendeu? Então eu não tiro de maneira nenhuma, lógico, o mérito do Flamengo. O que ganhou foi melhor, ganhou nos pênaltis e tal. Mas o Corinthians também lutou muito. Foi muito bonito ver a garra dos jogadores. Eles não desistiram mesmo. Entraram já com todo mundo falando, o time do Flamengo é forte, o time do Flamengo ninguém bate, não sei o que. Deu um aperto lá. O Corinthians, nossa senhora, apertou mesmo no segundo tempo. Se tivesse um jogador desses que são gênios no Corinthians, ele tinha virado o jogo no segundo tempo. É mesmo. É verdade. É o gênero, número e grau. O Guedes devia ter feito aquele gol ali. Nossa, então, gente, ele errou embaixo. Ele estava embaixo, quase dentro do gol e ele conseguiu pôr a bola para fora. Ele fez o mais difícil. Vamos contar para os ouvintes aqui a outra parte dessa decisão. Agora, digamos que é um famoso, como que fala o pessoal? É o X1, né? Eu, você, você e eu. É, agora é um contra-homem. É um cobrador e um goleiro. E o coração da gente na boca, né? Meu Deus do céu. As penalidades foram um capítulo à parte dessa decisão. O Corinthians começou batendo e jogando a responsabilidade para o lado flamenguista. Fábio Santos, um dos melhores batedores de pênaltis do Brasil, começou e bateu bonito na bochecha da rede. Do outro lado, também, o lateral esquerdo, Felipe Luiz, foi o primeiro do Mengão. Mas não foi tão bem e o gigante Cássio defendeu. 1 a 0 para o time na série. A segunda rodada foi a vez de Juliano e Davi Luiz. Os dois marcaram. Na terceira, Renato Augusto e Léo Pereira também fizeram os deles. Na quarta cobrança, Fagner chutou forte no meio do gol e a bola estourou no travessão, enquanto Everton Ribeiro fez para o Flamengo, empatando novamente a série. A última cobrança da série de cinco foi com os dois atacantes. E Uri Alberto bateu muito bem para o time paulista e marcou. Gabigol não ficou atrás e também fez para o clube carioca, comemorando muito. A partir daí, foram as cobranças alternadas. Quem começou foi Michael Tranquilo, fez para o Corinthians. Cebolinha também bateu bem, sem problemas e marcou. O jovem Matheus Vital posicionou a bola. Diante dos quase 70 mil torcedores flamenguistas, ele olhou em volta em todo o estádio, respirou fundo, correu para a bola e isolou. Mandou por cima do gol de Santos. Agora era a vez do criticado Rodinei. O lateral poderia ser herói ou vilão. Ele já sabe que não vai continuar no Flamengo em 2023 e ele sabe também que durante todo o seu tempo no clube foi muito criticado e considerado ruim, comparado aos outros jogadores do elenco bilionário do Mengão. Nada disso importou. Rodinei bateu com confiança para cravar o título flamenguista na Copa do Brasil, o tetracampeonato rubro-negro, para muita comemoração e 60 milhões de reais no bolso de Marcos Brás. Marcos Brás. Foi isso que aconteceu. Olha, o Fagner, gente. Eu imagino o Fagner hoje, ele deve estar... Arrasado. Não é possível, porque o Fagner é um jogador daqueles que toda a torcida ama. A gente ama o Fagner, a gente sabe que ele joga muito, ele corre muito, ele dá tudo de si dentro do campo, ele tem muita raça e infelizmente ele mandou ver mesmo, foi aquele que falou assim, vai ser de segurança, vai ser num chutão. Só que explodiu na trave. Agora, o amiguinho ali não ajudou, né, gente? O Vital já foi tremendo, né? É igual uma vara verde. Pois é, você sabe que eu estava conversando com o Daniel mais cedo, e ele teve mais ou menos a mesma impressão que eu. Que ele é um cara muito jovem, era uma pressão absurda, e aí dá para você ver ele olhando assim, em volta, ele sente a pressão na hora. Na hora. Ele sente a pressão, ele já foi ali correndo para chutar aquela bola desconcentrado, querendo acabar com aquilo logo, entendeu? E não pode, pênalti é a hora do cara ter frieza, esquecer tudo que está ouvindo da torcida, se concentrar e fazer o melhor. É, e depois ele estava lá chorando, o Matheus Vital, não adianta, né? É para chorar mesmo. Não vou passar pano não, pode chorar, culpa tua. Ainda bem que é jovem. E ó, falando da torcida, tenho que falar aqui, a torcida corintiana deu um arraso, porque tinha muito flamenguista, e pela transmissão a gente ouvia os corintianos gritando mais alto que o Maracanã inteiro. Verdade, Mari. Vamos falar da Copa do Mundo? Pois é, então, o Dani apareceu aqui na porta, falou que é para a gente não falar agora não. Longe de mim fazer fofoca, que eu não sou disso, mas eu vim. É, a gente fala amanhã. Amanhã a gente traz para vocês informações da Copa do Mundo, queridão. É, vamos deixar o pessoal aí na expectativa. É isso aí, então, ó, parabéns a todos vocês, jogadores do Corinthians. Vocês deram orgulho para quem assistiu o jogo ontem. Não entregaram, não chegaram lá achando que já ia perder. Foram lá, deram sangue, a gente viu toda a raça de vocês. Parabéns. Menos o Matheus Vital. E para o Flamengo foi sorte. É, menos para você, Vital. Um bom dia para todos, menos para quem é flamenguista e para o Matheus Vital. Ah, tá certo. E o Corinthians também ganhou uma graninha, né, no segundo colocado também. Ah, ganhou um chorinho, né, Gabi? Uns 25 milhões, mais ou menos. Dá para fazer um... dá para comprar lenço. É, o campeão ganhou 60 milhões, teve bom demais. Não é isso? É isso aí, Roseliê. Fechando mais uma edição do nosso programa. Um abraço, Gabriel. Valeu, obrigada pela companhia. Mari, valeu, corintiana. Sinto muito por ter perdido esse título aí. Mas acontece, né? Foi bonito, foi bonito. Isso aí. Um abraço a todos vocês e a gente se encontra amanhã, ao meio-dia e meia. É isso aí. Obrigada, Gabis, pela companhia de mais um dia. Obrigada, Roseliê Amorim. Obrigada a todos vocês que estavam esperando esse horário para ficar me sacaneando. Valeu demais. Parabéns ao timão paulista maravilhoso. Parabéns à torcida. E, ó, quem ganhou ontem, na verdade, foi quem assistiu o jogo, porque foi um jogaço. É isso aí, menina. Amanhã a gente volta a partir das nove da manhã com o nosso show da Onda. E a partir de meio-dia e meia temos um encontro marcado aqui no nosso Onda Esporte na área. Eu, Gabriel Anderson, Roseliê Amorim, Marisol, com coordenação aqui do nosso queridão, Daniel. E é isso aí. Valeu. Um beijo para você e um abraço também, tá joia? Vem aí o nosso querido Pança e o Tamo Junto da sua Onda Oeste. E aí, tá afim? É só ficar ligado. Onda Oeste! Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Pio...